Música Plantão dos Esportes, oferecimento A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Sacos bom lixo Sem lixo não me ganha sempre O Real Madrid segue brigando ponto a ponto com o rival Barcelona pelo título do campeonato espanhol Ontem a equipe merengue recebeu o Almeria no Santiago Bernabéu E venceu sem sustos por 3 a 0 Faltando apenas 4 rodadas para o fim, o Barcelona está na liderança com 84 pontos E o Real segue logo atrás com 82 O melhor do esporte no Brasil e no mundo, você confere somente aqui na sua TV Brasil de Norte a Sul com o Plantão dos Esportes Música Plantão dos Esportes, oferecimento A Academia Sol Nascente oferece o melhor em musculação, ergometria e artes marciais Sacos bom lixo Sem lixo não me ganha sempre